Saída de anunciantes, utilizadores descontentes e despedimentos em massa. Primeira semana de Elon Musk à frente do Twitter gera o caos na empresa. Rússia vai enviar condenados por crimes graves em liberdade para combater na Ucrânia. Nova lei é homologada por Vladimir Putin em dia de União Nacional. Novo governo italiano fecha as portas a navios humanitários. Há cerca de mil migrantes a pedir ajuda a França, Espanha e Grécia. O que começou com uma entrada triunfante tornou-se em uma semana no caos. Após ter assumido a liderança do Twitter, Elon Musk já assustou os utilizadores com o pagamento de contas verificadas e agora decidiu despedir mais de metade dos 7500 trabalhadores da rede social. Muitos dos funcionários souberam estar fora dos planos da empresa sem nenhuma justificação através de um e-mail. Esta é uma forma altamente invulgar de fazer um despedimento, particularmente em Silicon Valley. Normalmente em Silicon Valley muitas empresas de tecnologia não querem tornar estas ações públicas e têm muito mais medo de criar uma imagem negativa do que nesta situação. Perante as críticas, Musk argumenta que não tinha alternativa. Para um multimilionário sul-africano, cortar nos salários é a única solução face às perdas apresentadas pela empresa. No entanto, vários especialistas questionaram já a viabilidade do projeto sem funcionários em departamento-chave como a cibersegurança e a saída de anunciantes da plataforma. A Rússia vai passar a chamar condenados por crimes graves em liberdade para a frente de batalha na Ucrânia. A lei foi homologada esta sexta-feira, dia de União Nacional, por Vladimir Putin. Mas apesar da medida, o presidente russo considera a mobilização militar um caso de sucesso. Numa conversa aparentemente informal com voluntários, Putin afirmou que no total foram já recrutadas 300 mil pessoas, mas 318 mil estão prontas a combater. Um número que, segundo o chefe de Estado, se deve aos voluntários que se estão a inscrever e não está a diminuir. À margem do encontro com historiadores e líderes religiosos russos em Moscovo, o presidente apontou baterias à Polónia. De acordo com Putin, há uma intenção histórica por parte de Varsóvia de anexar a Ucrânia e apenas a Rússia pode garantir a soberania do território. O acidente também não escapou às críticas de Putin, que aproveitou ainda o discurso para recordar como o enriquecimento das potências coloniais europeias se deve à África. Resgatados das águas do Mediterrâneo, são agora mais de mil os migrantes que aguardam chegar a um porto seguro. Mas o governo do país mais próximo, a Itália, não os quer receber. O novo executivo italiano acabou de validar um diploma que literalmente fecha as portas aos navios humanitários que os acolheram. Matteo Salvini, agora ministro das infraestruturas, veio declarar que finalmente os italianos voltaram a proteger as fronteiras e que o novo decreto estabelece o princípio que impede barcos estrangeiros de trazer única e exclusivamente migrantes ilegais. Há alguns dos passageiros que deveram pedidos de ajuda nas redes sociais. Nalguns pode ler-se que as condições climatéricas estão a agravar-se e que estes sobreviventes necessitam urgentemente de um local seguro. O ministro italiano do Interior, Matteo Piantedosi, abriu a possibilidade de deixar entrar menores e casos de emergência médica. Cerca de 1.500 manifestantes reuniram-se esta sexta-feira em Budapeste, junto à sede da MTVA, a empresa pública húngara de comunicação social. Os manifestantes contestam o que dizem ser uma cobertura tendenciosa das notícias e propaganda paga pelo Estado para favorecer o governo de Viktor Orbán. Os participantes nos protestos exigiram ainda a substituição do diretor da empresa. Milhares de pessoas voltaram aos protestos em Zerziz, na Tunísia. Os manifestantes exigem ao governo informações sobre 12 migrantes desaparecidos há mês e meio após uma tentativa de chegarem à Europa. A cidade costeira é geralmente ponto de partida na rota da migração ilegal. As vítimas estão desaparecidas desde 20 de setembro e as famílias exigem mais esforços na recuperação dos corpos. O ex-secretário-geral das Nações Unidas está a apelar a uma ação firme e decisiva por parte da ONU contra a Coreia do Norte. Ban Ki-moon tem o aumento das provocações nucleares, sentido sobretudo na última semana. Numa resposta aos exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos e Coreia do Sul, a Coreia do Norte disparou cerca de 30 mísseis balísticos em dois dias. Um dos lançamentos intercontinentais levou o Japão a emitir esta quinta-feira alertas de evacuação.